Oi amor! Ai! Aiировать One! Ai Handsome! Isso! Agora eu venho para a câmera. É, que velho! Pô, rapaz, só espirra. Calma aí. Espirra na câmera, vai. Você senta com o povo, não parece? Fala assim, aí o que está subindo. Assim! 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 Achei! 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 Fala! Fala! Achei! Que velho importa! Vamos mudar o nome de espirra pra tosse? Achei! 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 E aí